Consegui Junta a coragem pra tratar de nós Eu entreguei meu mundo na tua mão E em troca não pedi nada Você diz Que ainda é cedo pra se derramar Mas nossas taças estão por um tris Ninguém está preparado Quero estar do seu lado E só do seu lado Sempre vai ser o meu lugar Quero estar do seu lado E só do seu lado está Lararia lararaú Lararia lararaú Lararia lararaú Fui feliz Ao mergulhar em direção à luz Fui essa luz que refletiu você Quando eu já não esperava Mesmo assim Vou esperando você se juntar Cria coragem pra tratar de nós Eu já estou preparado Quero estar do seu lado E só do seu lado Sempre vai ser o meu lugar Quero estar do seu lado E só do seu lado está Quero estar do seu lado E só do seu lado Sempre vai ser o meu lugar Quero estar do seu lado E só do seu lado está Quero estar do seu lado Quero só do seu lado está Quero estar do seu lado Quero estar do seu lado Obrigado.